Item 13, processo 48.500, 14.29, 2013 e 32. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. Em face do alto de infração nº 77, 2015 da S.F.E. Que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das perturbações ocorridas nos dias 4 e 19 de outubro de 2012, envolvendo interrupções de cargas na área de Brasília. O diretor relator, doutor José Grossi, informe que há pedido de sustentação oral. A ação fiscalizadora realizada em Furnas ocorreu nos dias 4 de outubro de 2012 e 30 de outubro de 2013. Ele teve o objetivo de verificar as causas e consequências das perturbações dos dias 4 e 19 de outubro de 2012, envolvendo as interrupções de cargas na área de Brasília. Foram registradas 3 constatações, 9 não conformidades e 1 determinação constante do relatório de fiscalização nº 91 de 2013, tendo Furnas apresentado sua manifestação em 22 de julho de 2013. Por terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias das alegações apresentadas, a SFE decidiu pela instauração no processo punitivo, tendo emitido o alto de infração nº 77 de 2015, em relação às não conformidades N1, N2, N3, N4, N5, N8 e a determinação D1, com aplicação de penalidade mútua dos grupos 3 e 4, num valor total de pouco mais de R$ 6 milhões. O alto de infração foi recebido por Furnas 7 de julho de 2015, que apresentou recurso em 17 de setembro, solicitando a revogação da penalidade e a extinção do processo punitivo ou, alternativamente, a redução do valor da multa. Em sorteio público realizado em 17 de agosto de 2015, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Não, não, tem um pedido de... Ah, não, tem um pedido, desculpa. A sustentação oral será feita pelo doutor Ildebrando Martins e pela doutora Gisela Moreira de Oliveira, ambos representantes de Furnas Centrais Elétricas. Bom dia. Bom dia. Referente a essa punição que Furnas sofreu em consequência dessa perturbação, na verdade, duas perturbações, uma ocorrida no dia 4 e outra no dia 19 de outubro de 2012, envolvendo aí a interrupção de carga na área Brasília. Furnas apresentou um requerimento desse aí, o 077-2015, o requerimento 032 de Furnas. Nesse requerimento, houve a posição de Furnas em relação a essas não conformidades. Inicialmente, a conformidade N1, onde esta agência coloca que houve falha no comissionamento da transmissora, devido à operação de disjuntor 0824 não ter sido correta no dia da falha. Já foi colocado nesse relatório, e estamos aqui reforçando, que esse disjuntor, como mais sete disjuntores, oito disjuntores haviam sido substituídos na situação de Brasília Sul, na véspera dessa ocorrência. Esse disjuntor, especificamente, ele havia entrado em operação no dia 7 de 12 de 2011. Houve um curto-circuito nessa linha, no dia 14 de 1 de 2012, às 23h19min. A proteção atua corretamente, esse disjuntor abriu corretamente. Então, falar que houve falha no comissionamento, num equipamento que já estava em operação e trabalhando corretamente, nós entendemos que não está correto. A ocorrência foi no dia 4 do 10, e o disjuntor havia operado corretamente no dia 14 do 1. Então, referente a essa colocação da agência de que houve falha no comissionamento, sabido que, num comissionamento, no equipamento de esporte, são aí centenas e centenas de cabos, Funas depois identificou que a falha na abertura desse disjuntor foi um mau contato no disjuntor, em um borne do disjuntor. Então, o fato que veio a acontecer depois do comissionamento, a forma que foi colocada, que houve falha no comissionamento, a contestação de Funas é nesse sentido. A não conformidade N5, nós fomos surpreendidos no dia dessa ocorrência, do dia 19 de outubro, na Aspitação de Brasília Sul, no momento em que estava sendo recomposto o sistema, dois fiscais da agência chegaram na subestação, foi solicitada o acesso deles, de pronto, foi liberado o acesso, eles tiveram acesso a todas as informações, foram ao campo, esse disjuntor especificamente, eles foram até o local, fotografaram o equipamento, fizeram uma série de perguntas, tudo foi respondido. Eles estavam na sala de controle, acompanhando o restabelecimento, é um fato muito atípico, para quem está operando, inclusive nesse momento, a sala de controle, ela acaba sendo bem restrito o acesso, de próprios funcionários, nós permitimos que pessoas, que possam contribuir, no restabelecimento, que tem acesso à sala de controle. no termo de notificação, foi colocado que houve a negativa de FUNAS, de fornecer o sistema, o sequenciamento dos eventos, naquele momento, o gerente do departamento, à época, solicitou que fizesse uma, que esse material seria enviado, enviado posteriormente, porque naquele momento, o foco era restabelecer o sistema, e achou que não dava para atender, até porque esses dados, demandam a retirada desses arquivos, salvar esses arquivos, e naquele momento, o foco ainda era restabelecer o sistema, ainda tinha uma linha em operação, que estava fora, a ocorrência envolveu todo o setor de 138, Brasília Sul, onde são várias linhas, são nove linhas, mais os bancos transformadores, Então, naquele momento, a solicitação foi de que, essa documentação seria enviada posteriormente, e que não daria para atender naquele momento. A NEO colocou que houve uma negativa, colocou que foi, negou categoricamente, naquele momento, que fique bem claro, que foi naquele momento, que FUNAS em nenhum momento negou, e que essas informações sempre estiveram disponíveis, mas que naquela ocasião, e naquele momento, o foco era restabelecer o sistema. As outras não conformidades, que foram colocadas, a N1, N2 e N3, não, N2, N3 e N4, desculpa, e mais a não conformidade N8 e D1, também foram respondidas nesse tema, nesse requerimento, do dia, o 32 de 2015, agora, depois do AI 077, que são temas, que são tópicos aí bem complexos, que foi totalmente explicado por FUNAS, e está nesse relatório. Ok, obrigado. Vou passar para a colega aqui. Bom dia a todos. Bem, além das informações, né, dadas pelo meu colega de FUNAS, sobre a parte técnica, eu gostaria de ressaltar um ponto, sobre a aplicação da penalidade. Bem, a penalidade, ela foi aplicada, sobre o faturamento total de FUNAS, muito embora a resolução N3 não seja expressa a esse respeito. Então, dessa forma, FUNAS entende que a penalidade deve ser aplicada sobre o faturamento da transmissão relativo ao empreendimento, já que as atividades constam de forma segregada no relatório balancete mensal padronizado. Sendo certo que essa agência já reconheceu essa aplicação dessa forma e outros casos semelhantes. Então, sobre pena de o valor permanecer desarrasado, FUNAS ressalta a necessidade de aplicação da penalidade sem que abranja o faturamento anual da empresa, e sim só o faturamento da transmissão. Obrigada. Procuradoria. O recurso merece conhecimento por ser tempestivo. E apresentamos a seguir as constatações expostas no relatório de fiscalização. Bom, aqui tem a figura 1, que ilustra a área de abrangência da perturbação, onde está a subestação Brasília Sul, Brasília Geral e Samambaia, com todas as linhas ali dispostas. E a descrição resumida da ocorrência, conforme consta do RAP do NS, diz que às 13 horas e 2 minutos do dia 4 do 10, ocorreu desligamento automático na LT 138 Brasília Norte e Samambaia, provocando por um curto circuito monofase devido à queimada, sendo o curto eliminado pela atuação correta da proteção de distância pelas falhas de terra. E foi feita uma tentativa de reenergização da LT a partir da SE Samambaia, não obtendo sucesso, ficando a LT indisponível para operação. E esse desligamento provocou interrupção no suprimento da SE Águas Claras da SEB, no montante de 48 MW. E pelo descrito no RAP, observamos os seguintes problemas no desempenho de furo nessa ocorrência. Primeiro, não atuação da proteção do circuito 2 da LT Brasília Sul-Brasília Norte, no terminal Brasília Sul, sob concessão de Furnas, em 138. Atuação incorreta à proteção de sobrecorrente direcional residual da linha de transição 230 Brasília-Geral-Brasília Sul, no circuito 2, e perda da supervisão na subestação Brasília Sul. Quanto à constatação 2, ocorrência do sistema de transmissão, em 4 de 10 de 12, a equipe de fiscalização da SFE esteve na subestação Brasília Sul para apurar os fatos que deflagraram as ocorrências, sendo realizada a inspeção de pátio, painéis e sala de controle. No momento da fiscalização, os ativos de fúrgios já haviam sido reintegrados ao sistema, com exceção da LT Brasília Sul-Brasília Norte-Circuito 2. e a fiscalização solicitou o cópia dos registros do só e saje utilizado pela condicionária para operar e supervisionar os ativos da subestação. Entretanto, o acesso aos dados foi negado por Furnas, sob a alegação de que os dados deveriam ser analisados por ela, antes de ser repassada a fiscalização da NEL. Tal postura da condicionária, à luz do contrato de concessão, meia 2 de 2001 é inacertável. A perturbação no dia 19 de outubro de 12, a constatação 3, essa descrição da ocorrência também consta de um RAP, nesse caso o RAP nº 195 de 12. E ela, em resumo disso, a perturbação teve início com o rompimento da conexão do transformador de corrente na fase C, do vôndo disjuntor interligador de barras 345, na SE Samambaia, sem contato ou fechamento de arco elétrico para outro equipamento, configurando assim uma condição de fase aberta do sistema de curto-circuito, sistema sem curto-circuito. Da narrativa do NS, do RAP, em 195 observamos alguns problemas do desempenho de Furnas nessa ocorrência. Primeiro, o rompimento da fase C, no vôndo disjuntor interligação de barras do setor 345 da subestação Samambaia. O RAP nº 01 destacou que a ocorrência decorreu da explosão de câmara de extinção do disjuntor de amarre do setor 345 da SE Samambaia, levando o desligamento sequencial de várias linhas conectadas a essa subestação. B, esta falha foi determinante para defragar toda a ocorrência em pauta. C, o plano de manutenção estabeleceu diversos serviços a serem executados em respectivas periodicidades. D, o mesmo RAP e Furnas relatam a história de manutenção realizada no disjuntor. Então, aí, conforme essa tabelinha, em 2006, uma manutenção preventiva, em 2007, uma medição de resistência de contato, e em 2010, reposição de gás. E configura dessa forma que o plano de manutenção de disjuntor não se encontrava em dia. Dois, a recusa de atuação na proteção de sobretensão do Banco Capacitor Xante, 345 da SE Samambaia. A, o RAP recomendou a Furnas de identificação da recusa de atuação na proteção de sobretensão do banco, estabelecendo o prazo para atendimento desde janeiro de 2013. Furnas solicitou o prazo adicional até março de 2013. E em 27 de março de 2013, o Furnas informou que, as análises indicaram que, devido aos ajustes de proteção de sobretensão dos bancos estarem descoordenados, a proteção atuou do Banco BC4, operou primeiro atuando na sua retirada, não permitida a atuação do Banco B5. O INS enviou novos ajustes para a proteção de sobretensão, com a implantação está programada para 7 de 4 de 2013. Entretanto, conforme registro da SGI, o sistema de gestão de intervenção do INS não é registro de implantação dos novos ajustes de proteção dos bancos de capacitor na data informada por Furnas. Conclui-se que Furnas não atendeu a recomendação emanada da RAP. Número 695 de 12. A SFE A14, justificativa apresentada para as não conformidades N6, N7 e N9 do relatório de fiscalização. E as não conformidades apenadas foram as seguintes. A N1, a fala no comando de abertura do disjuntor do circuito 2 da LT Brasília Sul-Brasília Norte. A N2, atuação incorreta na proteção de sobrecorrente direcional residual na linha 230 Brasília-Geral-Brasília Sul-Circuito 2. 3, atuação indevida de proteção pelo não atendimento da recomendação registrada no SGR. N4, perda de supervisão na subestação Brasília Sul-Brasília Sul-Brasília no dia 4 do 10. N5, acesso à cópia dos dados negados por Furnas 4 do 10. N8, na ocorrência 19 do 10, não atendimento da recomendação ao RAP, indicado no SGR. E a determinação não implantação de novos ajustes de proteção no banco capacitor recomendado pela INS. Apresentamos a seguir as não conformidades apenadas ao recurso de Furnas e as conclusões da análise realizada pela NEL. A N1 referiu-se à recusa de abertura do disjuntor DJ6824 do Circuito 2 do Terminal de Brasília Sul-Brasília Norte, devido a um mau contato no circuito de controle, deu uma conexão no cubico do equipamento, evidenciando falha no processo de comissionamento da transmissora, considerando a substituição desse e demais disjuntores realizada em dezembro de 2011. Em seu recurso, Furnas alegou que a recusa na abertura do disjuntor ocorreu devido a um mau contato no circuito de controle de uma conexão do cubico do equipamento, não identificado durante o comissionamento daquele BEI, ocorrido em dezembro de 2011. Além disso, afirmou que não houve qualquer problema de comissionamento, e como comprovação, informou da existência de uma ocorrência em 14 de janeiro de 2012, quando ocorreu um curto-circuito na LT Brasília Sul-Brasília Norte-Circuito 2, com eliminação de falha por atuação das proteções de linha e cobertura desse disjuntor. A SFE não acatou a justificativa, entendendo que houve falha da transmissora no processo de comissionamento dos painéis, justamente pelo fato de que foram realizadas centenas de conexões e desconexões de cabo, e bornes em função da ampliação da S-Brasília Sul. Deveria ter sido dado maior atenção ao processo de comissionamento, que certamente evitaria a propagação de ocorrência em questão. Além disso, não foi apresentada documentação e registro de supervisão ou de alarmes que comprovassem a ocorrência em 14 de janeiro de 2012 e abertura do disjuntor. Assim, fica mantida N1, sendo enquadrado o inciso 14 do artigo 6º da resolução, uma multa do Grupo 3 operar ou manter as instalações de energia elétrica em respectivo equipamento de formação adequada em fácil requisito legais e contratuais aplicáveis. Com relação às não conformidades N2, N3 e N4, o funcionário não acrescentou fatos novos, apenas reiterando os argumentos já apresentados em sua manifestação ao TN, que no mérito já foram analisados na exposição de motivos para a laboratura do autoinflação. E essa N3 decorreu pelo não atendimento e recomendação registrada no SGR sobre o relatório 154 de 2012 para sanar o problema de atuação indevida de proteção. E Furnas alegou que as atuações indevidas das proteções ocorreram devido a susceptibilidade... dos relés na linha... Hoje a língua não está boa, não é? ...da linha de componentes induzidas pelo acoplamento mútuo para faltas ocorridas nas outras linhas de tensões diferentes. E diante de grande dificuldade, para se modelar adequadamente, o sistema está implementando um estudo detalhado para evitar a demora na correção da falha. A SFR argumentou que os fatos ocorridos eram de conhecimento da transmissora desde a implantação de seus seccionamentos e que os estudos adequados à realidade da linha são sanções necessárias, gerenciáveis e executáveis, fazendo parte de seu dever para garantir a prestação do serviço de transmissão com bons níveis de regularidade, eficiência e segurança. Assim está mantida a N2. Quanto a N3, Furnas alegou que os ajustes não foram realizados na data marcada, por causa de outros trabalhos em execução. A SFR não aceitou esse argumento como excludente de responsabilidade e restalentou que os meios de serviço realizado não foram suficientes para eliminar os desligamentos indevidos da LT Brasília Geral, Brasília Sul, Circuito 2, pois em 1 de 11 de 2012 a proteção de sobrecorrente direcional desse circuito voltou a atuar indevidamente. A justificativa de que haviam trabalhos em execução, quem impediu a realização dos ajustes na data marcada, só denota que o trabalho de manutenção da transmissora está aqui e diante das informações técnicas que contra-argumentam as suas explicações e não há como acatar justificativa de forma. Dessa forma, caracteriza-se falha de prestação de serviço adequado de transmissão de energia elétrica. Entretanto, por entender que a N2 e a N3 abordam o mesmo fato gerador, a SFR agrupou as duas não conformidades, enquadrando na penalidade no inciso 14, que é o mesmo que eu citei anteriormente na outra não conformidade. A N4 foi decorrendo a perda de supervisão na Subestação Brasília Sul na perturbação ocorrida em 4 de 10 de 12. Segundo Furnas, o que ocorreu foi que conectaram por enganos os servidores em tomadas não alimentadas pelos inversores de fontes auxiliares providas pelo banco de baterias. Ao informar um erro humano, o agente demonstrou que deve investir mais em tecnologia de treinamento e em seus funcionários, de forma a lidar com eventuais problemas. E assim está mantida a N4 enquadrada também nesse mesmo inciso da Resolução 63. A N5 tratou do negativo de Furnas e fornecer à fiscalização os registros de sequenciamento operacional de eventos, solicitado em visita à Subestação de Brasília Sul. E a Constitucionária afirmou que em nenhum momento alegou que dados solicitados, alegando que os fiscais tiveram acesso irrestrito às instalações e às informações e que algumas solicitações não poderiam ser atendidas imediato, pois o processo de recomposição ainda estava em andamento. Alega também que a urgência exigida pelos fiscais não se fazia necessária e que o envio à posterior não prejudicaria a ação da ANEL em construção do relatório. Todavia, a SFE informou que, apesar de a Constitucionária alegar que o sistema ainda estava em processo de recomposição, naquele momento os ativos de Furnas já haviam sido reintegrados ao sistema, com exceção da linha de transmissão 138 Brasília Sul-Brasília Norte-Circuito 2, não se justificando a exigência dos funcionários da Constitucionária que os fiscais da SFE deveriam apresentar pedido oficialmente. Adicionalmente, mesmo que para a obtenção dos registros solicitados fosse necessário acessar o servidor de dados e exportar arquivo de forma de texto, o que é rápido e de fácil execução, não justifica em hipótese nenhuma a condição imposta por Furnas de ser necessária a solicitação por ofício e com entrega posterior desse registro. O que se coloca, independente da utilização imediata dos dados, é a postura da Constitucionária que vai em conta ao estabelecido no contrato de concessão 62, que ele permitiu aos encarregados da fiscalização da ANEL e outros especialmente designados para essa finalidade, livre acesso em qualquer área às obras, bem como os registros administrativos contábeis técnico-econômicos, sendo seu dever prestar informação que forem solicitadas e colaborar com os esclarecimentos dos fatos. E por esse motivo, a N5 está mantida e sendo enquadrada no inciso 10 do artigo 6 do grupo por 3, criar dificuldade de fiscalização para acesso à instalação, bem como documento de qualquer outras fontes de informações pertinentes ao objeto de fiscalização. A N8 e a D1 referem-se à não implantação dos ajustes de proteção de sobretensão do banco de capacitores da subestação Samambaia, no prazo inicialmente acordado com o INS e depois determinado pela ECFE. Furnas informou que não havia necessidade de ajuste na referida proteção, pois as alterações propostas pelo INS já foram implementadas desde 2003 e o que ocorreu foi a necessidade de nova implementação devido a problemas de atuação e proteção já instalada. A ECFE argumentou que não consta o registro da EGE e a implantação de novos ajustes de proteção no banco de capacitores na data informada por Furnas. Assim, por falta de comprovação na delegação, não tem como prosperar os argumentos recursais, motivo pelo qual a N8 e a D1 devem ser mantidos. A ECFE, por entender que a N8 e a D1 abordam o mesmo fato gerador, decidiu agrupá-la, aplicando a sanção pelo não cumprimento da D1, que foi enquadrada no inciso 7º, deixar de cumprir a determinação da ANEL no prazo estabelecido. A ECFE não acatou a alegação quanto ao cumprimento da D1, pois não existe evidência ou registro de Furnas que implantou no prazo determinado. Assim, no mérito concluiu que não mereceu o provimento ou recurso interposto pela concessionária sendo comprovada irregularidade. Furnas comprovou a implantação dos novos ajustes em 2 de 11, portanto, pouco mais de três meses após o prazo determinado pela ECFE. Quanto à dosimetria da penalidade, em seu recurso, Furnas questionou a razoabilidade e a proporcionabilidade da penalidade aplicada, bem como a dosimetria utilizada no cálculo da multa. Entretanto, a aplicação da penalidade pelo não cumprimento da determinação da fiscalização torna possível apenas, após sua confirmação pela diretoria, razão pela calcão, cancela a pena do descumprimento da D1 e converta a penalidade da ocorrência N8, a ser enquadrado no inciso 16 da resolução do Grupo 3, deixar de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL. Além desse aspecto, destaco que Furnas, ao implantar os novos ajustes, cumpriu a determinação, embora fora do prazo estimulado. Esclarecemos que a dosimetria utilizada está aderente à legislação em vigor, sendo calculada conforme a resolução nº 63 e com o objetivo de resguardar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, fora apresentado na exposição de motivos ao voto de infração às memórias de cálculo da multa aplicada, além das relativas a cada condicionante, observando os percentuais máximos admitidos. Furnas questionou a utilização do seu faturamento total com base no cálculo da penalidade, alegando que deveria ser considerada apenas receita da transmissão decorrendo do empreendimento objeto da fiscalização. A ANEL possui entendimento consolidado que a base de cálculo da pena deve ser do faturamento dos 12 meses anterior à laboratura do alto de infração, considerando inclusive a receita oferecida pela concessionária em razão de comercialização de energia. O que deve ser avaliado e obedecido na fixação da multa é que os valores da pura inflação não podem ultrapassar o limite de 2% da receita da atividade de transmissão do agente, em concordância com o parecer nº 17-2011 da PGE. E, no caso de discussão, a penalidade de multa não ultrapassou o referido limite, motivo pelo qual não há elementos para que o valor seja reduzido. Então, era uma penalidade inicial de pouco mais de R$ 6 milhões. Com essa alteração da determinação de onde, que eu cancelei por ela, embora ela não cumpriu naquele prazo, mas naquele princípio de a gente não aplicar penalidade em cima de determinação antes do julgamento final, eu retirei essa penalidade, o valor aproximado de R$ 700 mil, e, como ela já cumpriu, eu não fiz uma nova determinação para que seja cumprida. Diante do exposto do que conta o processo em tela, voto por primeiro conhecer da aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto por Furnas, em face ao autoinflação nº 77-2015 da SFA, e por conseguinte reduzir a penalidade de multa para R$ 5.483.320,30, correspondente a 0,0874% no faturamento dos dois meses anteriores à laboratura do alto de inflação, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Bem, eu acho que a questão mais da questão, vamos dizer assim, técnica das infrações que foram apontadas, estão todas bem tratadas no relatório. Só um ponto que foi comentado na sustentação oral, eu acho que a percepção que foi colocada não está correta, porque tem sim clareza na resolução nº 63 que a base de cálculo da multa é o faturamento da concessionária. É evidente que se respeita o limite estabelecido no contrato de concessão. Tanto é o contrato, naquele que estabelece o limite do valor da penalidade por infração cometida, é respeitado. Mas, sob o ponto de vista de base de cálculo, ao contrato do que foi dito, a resolução nº 63 deixa claro que a base de cálculo para incidir o valor da penalidade é o faturamento da concessionária. E, Romeu, nessa linha que você coloca, esse assunto tem sido recorrente aqui no colegiado. Eu lembro que, na última sessão que participei em tirar férias, eram alguns processos de uma transmissora de Minas, e, de novo, essa questão surgiu. E, como já há diversas decisões, já está consolidado esse entendimento, não seria caso de a gente avaliar, simular esse tema, para evitar toda vez estar vindo ao colegiado? Se o relator concordar, podia colocar uma disposição para que a Secretaria-Geral avaliasse a elaboração de uma súmula a esse respeito. São as áreas que fazem a proposta, então. É, eu acho que pode, eu concordo com o André, e, de qualquer forma, o processo de revisão da resolução nº 63, que está em curso, eu diria que está muito próximo da gente reabrir uma última, esperamos, fase de uma, reabrir a audiência pública, porque tem modificações importantes em relação à última versão, também vai estar endereçando essa questão de maneira bem clara, que eu até acho que, com relação a essa questão da base de cálculo, está claro. Diferente do que foi colocado na sustentação, a resolução nº 63 deixa claro que a base de cálculo, agora, se respeita o limite estabelecido no contrato por infração. Mas, talvez, até que haja a edição, orientar, acho que, no caso, aí seria as áreas de fiscalização, né, Fred? Para propor a súmula que o diretor André está sugerindo, eu acho que é oportuno fazer. Procuradoria, acho que pode propor. Ah, procuradoria. Melhor, né, até. Tá bom. Tá, então, fica aí o pedido para a procuradora, então, para propor essa súmula, como sugere o diretor André. Ok? Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo e interposto por Furnas, em face do autoinflação nº 77, 2015, SFE, por conseguinte, reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 5.483.320,00, valor esse que deve ser recolhido nos termos da legislação vigente. Próximo item.